Hoje eu vou falar aqui sobre algo que eu gosto muito, que é notícia boa, né? Sempre tem vídeos pesados aqui, mas não é porque eu quero, né? Porque eu acho que precisa, né? Mas assim, sempre que eu posso, eu gosto de falar sobre coisa muito boa. E normalmente a gente não fala de projetos de amigos, né? É muito comum isso, assim, né? Os projetos que são de pessoas que a gente conhece, vai ficando, assim, a gente acaba não falando. Só que hoje eu me dei conta disso, que tem um projeto muito bacana, que é feito por amigos meus, que são a Mônica, o Guilherme e a Carol, do restaurante Pop Vegan Food de São Paulo. Se você é de São Paulo, com certeza você já ouviu falar sobre esse restaurante, que é um dos restaurantes mais badalados, veganos de São Paulo, justamente por ser popular, né? Por ter uma alimentação muito boa e muito barata também, né? De dia é restaurante e à noite eles fazem pizzas. E por que eles estão aqui agora? Porque eu descobri, esta semana, que eles distribuem de 80 a 100 pizzas grandes, veganas, óbvio, o restaurante todo é vegano, eles são veganos, pra pessoas em situação de rua. Toda semana saem de lá 80 a 100 pizzas. Então, assim, eles não falaram valor, nada, eu confirmei aqui algumas informações, mas eles não me procuraram pra divulgar isso. Eu é que tô fazendo aqui voluntariamente, porque é do jeito que eles fazem também, voluntariamente. Eles dão essas pizzas pras pessoas em situação de rua, então achei legal fazer uma propaganda for free aqui, tá? Pros meus amigos. E eu fiz uma conta por alto, assim, olhando os preços do site deles, né? Obviamente que a gente não vai considerar o preço da pizza que é vendido ao público. Mas eu fiz uma cotação direto da minha cabeça aqui, de quanto seria mais ou menos o preço de custo da pizza, né? E assim, dá pra afirmar que é uma doação de mais de R$ 1.500,00 por semana, tá? Então, a gente tá falando aí de aproximadamente R$ 5.000,00, R$ 6.000,00 por mês, tranquilamente, só em pizzas que eles dão, sem falar nada, pra pessoas aí em situação de rua. Então, é um monte de pizza vegana que as pessoas recebem com alegria imensa, né? Você imagina uma pessoa que tá na rua, com fome, qualquer coisa que ela receba pra comer, ela já agradece demais, né? Eu sei porque eu já fiz esse trabalho algumas poucas vezes, eu fui em regiões de São Paulo e também de Campinas, entregar marmitas e, assim, cara, a pessoa normalmente recebe numa gratidão, assim, que ela não sabe nem o que te falar, né? Só falta abraçar e beijar, porque quando você tá com fome na rua, eu, felizmente, nunca passei por isso, nunca fiquei na rua e tal, mas eu imagino que seja uma situação muito difícil. E nesse caso aqui, eu vou colocar o vídeo pra vocês verem aqui, é uma ONG que se chama Projeto em Nome da Fé, então, é uma ONG religiosa que faz esse trabalho de levar essas pizzas do Pop Vegan Food pras pessoas em situação de rua, tá? Como vocês sabem, eu sou ateu, mas tem uma coisa que eu me identifico muito com a maioria das religiões, que é a questão da caridade, eu acho que é essencial a gente fazer o bem pro próximo. E pra isso, você não precisa ter Deus no coração, né? Como costumam dizer, simplesmente você precisa saber o que é justo e eles sabem. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui o trabalho, tanto dessa ONG, né? Que é o projeto aí em Nome da Fé, e essas pizzas veganas chegando, finalmente, então, pra galera que tá em situação de rua. Dá uma olhada. Rapaz, hoje nós estamos aqui, ó, lá do 13, nós estamos distribuindo aqui, ó, as pizzas. Agradecer primeiramente a Deus. Olha a fila. Agradecer a Pop Vegan, a Dona Mônica. Obrigada, Dona Mônica, não sei se é uma pessoa maravilhosa. Ele fala Pop Vegan, né? Mas é Pop Vegan o nome certo. Mas tudo bem também. Com a sua pizza maravilhosa. Obrigada, Pop Vegan. Todos os funcionários também se dedicam lá, trabalham, e fazem a diferença na vida dessas pessoas. Dona Mônica, não tenho palavra pra senhora. Só tenho que agradecer no fundo do meu coração por tudo que a senhora tem feito. Forte abraço pra você e pra todos. Sou Cleber Barbosa, do projeto Em Nome da Fé. Acho que é Cleber Barbosa o nome do rapaz que tá falando, do projeto Em Nome da Fé. Então você vê o pessoal recebendo as pizzas ali, pizza quentinha, que alegria, né, cara? Olha, enchendo a parte de trás do carro. Rapaz de Deus, vocês e seus familiares. Hoje o projeto Em Nome da Fé vem aqui buscar as doações aqui na Pop Vegan. Olha que brinço, hein? Pizzaria da hora, galera. Vegana, tudo vegan. É curioso alguém falando Dona Mônica. Acho que ela deve ser mais nova que eu, assim. Mas é o respeito do cara, né, por estar recebendo. E esse tipo de pessoa, cara, eu admiro demais, assim, porque é uma pessoa que poderia estar tranquilamente na casa dela, sabe, assistindo uma série, fazendo qualquer outra coisa e vai voluntariamente pegar doações, levar pra pessoas em situação de rua. Então, assim, máximo respeito por esse tipo de gente, cara. E mais ainda, hein? Vai ser distribuída aqui pra moradores em situações de rua, onde que, infelizmente, muitos deles não têm condições de saborear uma pizza maravilhosa dessa. Obrigado, Dona Mônica, por ser essa pessoa do bem e sofrer a necessidade dessas pessoas de alta mobilidade social. Obrigado a Pop Vegan. Obrigado de coração. Sou Cléber Barbosa. Faço parte do projeto Em Nome da Fé. E tô muito feliz. Tamo junto sempre. Faço aqui uma Dona Mônica. Tem que ver o seu caleço. Vamos ver se tem mais algum aqui. Ah, e tem o senhorzinho comendo a pizza. Cara, uma pessoa em situação de rua, pra comer uma pizza quentinha, assim, feita na hora, deve ser muito bom, assim, sabe? Tipo... Vou dar um pause aqui. Outro dia eu vi uma ação dessas, de pessoas que doaram coxinhas de jaca pra pessoas em situação de rua, né? Aí alguém comentou, ah, o cara tá passando fome na rua e chega lá uma coxinha e ele abre a de jaca. Cara, a pessoa não tem uma noção, assim, né? Tipo, ele fez uma piada, na verdade, né? Mas, cara, isso não... Sabe, qualquer coisa que é bem temperadinha, bem feita, pro pessoal que tá na rua, é o céu, é maravilhoso, entendeu? Eles estão acostumados ali a receber sopa, a receber marmita e tá tudo ótimo. Agora, uma coxinha, uma pizza, sabe? No meu caso, eu acho muito mais legal, ainda por ser vegana, claro, né? Mas quem fala que eles não vão gostar, porque é vegana, não existe isso, cara. Eles adoram. Bom, deixa eu te tirar aqui, porque tem música. Agradecer a Pop Vegan, a Pop Vegan que doou pra gente. Pop Vegan, obrigado, Pop Vegan. Pop Vegan. Olha lá, a senhorinha agradecendo. É nóis, garotão, tamo junto, mano. Tava boa a pizza, tia? Tá gostoso, ela falou. É nóis, galera, tamo junto. Olha a felicidade do cara de poder ajudar, né? Muito bacana isso. As pessoas jogando a vulnerabilidade social, obrigado de coração a Pop Vegan, a Dona Mônica, a todos os funcionários, que são pessoas maravilhosas, começaram lá a tratar a gente bem, obrigado de coração. Olha as crianças ali, cara. Isso aí é de partir o coração, né? Com essa pandemia, a economia do Brasil do jeito que tá, muitas famílias que nem pensavam em estar em situação de rua estão se vendo nessa situação hoje em dia, assim, é muito triste com criança. Uma pizzaria maravilhosa, uma pizza vegana, galera. É nóis, meu anjo, tamo junto. E é isso, galera. Fazer o bem sem olhar a quem nunca é demais. É uma graça de Deus maravilhosa. Olha que abraço gostoso das crianças, já conhece a gente. É triste, né, cara? A criança na rua, idoso na rua, sempre mais complicado ainda. Mas que bom que eles tiveram essa oportunidade de comer uma pizza fresquinha, bacana. E é toda semana, né? Isso que é legal, assim. Não foi uma ação só. Se fosse uma só também, ok. Mas toda semana o Pop Vegan Food faz isso. Eu achei demais, assim. Eu sabia que eles tinham entrega de marmita também. Inclusive, os clientes do Pop Vegan Food podem comprar marmitas pra eles doarem. Então, quando você compra uma marmita lá, você pode comprar uma segunda marmita e colocar lá a que você quer que doe essa segunda marmita. Então, é um projeto legal também. Vamos dar uma olhada no site aqui do Pop Vegan Food. Deixa eu já falar o endereço aqui, se você é de São Paulo. É na rua Fernando de Albuquerque, 144. É uma rua que é pertinho ali da Augusta, naquela região ali, tá? É bastante conhecido. No Rio de Janeiro, dá pra pedir pelo iFood, tá? Tem uma base lá, uma cozinha que fica ali em Botafogo e eles entregam pizzas lá no Rio também. Mas o restaurante mesmo pra almoçar e pra comer pizza no salão é em São Paulo, tá? Então, dá uma olhada tanto de pizza. Só salgadas, frango com cheddar, frango vegetal, obviamente, né? Escarola com bacon, esse bacon da Naturine aqui, um bacon vegano maravilhoso também. Tem de tudo, ó. Cogumelos, atum vegano, lombo vegano, quatro queijos veganos também, obviamente. E por aí vai, um monte de opção. Marguerita, tem a jaca crazy, que é a jaca louca, tem pizzas doces também, mousse de limão, choco paçoca, chocolate e paçoca deve ser bom, hein? E tem de tudo, ó. Banana com canela, que é tradicional, prestígio, tá? Então conheça. Pro almoço, eles têm também preços assim, porque é pop vegan food, né? Então eles querem fazer um negócio bem popular, ó. O almoço pra retirada lá, R$12,00. Isso naquela região em São Paulo é muito, muito, muito barato. E pra entregar, R$14,00, mas a taxa de entrega também é de graça. Pra comer no salão de segunda a sexta, R$15,00 você come à vontade, tá? Você pode repetir quantas vezes você quiser no salão por R$15,00. Meu, em São Paulo, é muito barato isso, cara. Nem na cidade do interior aqui, onde eu moro, eu não acho esse tipo de coisa. Aliás, aqui não tem nem restaurante vegetariano, né? Mas se tivesse, também seria mais caro que isso, porque nenhum outro restaurante aqui oferece esses preços, nem mesmo os não vegetarianos, tá? Ao sábado, se você for lá no Pop Vegan Food, você paga R$18,00, que também é um preço super em conta, pra comer quantas vezes quiser, repetir e tudo mais, tá bom? As pizzas, ó, tem de R$45,00, tem de R$49,00, R$41,00, R$39,00. Acho que a mais barata é R$39,00. Quem dá menos, quem dá menos, é R$39,00 a mais barata. R$57,00, eu acho que é a mais cara, que é a escarola com bacon. Ah não, tem de R$62,00 também. Rúcula com chevre, ó. É um queijo vegetal de castanha que imita o queijo de cabra, tá? Deve ser muito bom também. Então, tá aí a minha homenagem aqui meus amigos lá de São Paulo, aqui na tela, o Guilherme, a Mônica e a Carol, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho de vocês, e se você é de São Paulo, peça lá no Pop Vegan Food, que você tá indiretamente também ajudando essas pessoas que eles ajudam, tá? E no Rio de Janeiro também dá pra pedir pelo iFood, não tem salão no Rio de Janeiro, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, em breve eu volto. Um grande abraço, tchau.